Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que o teste rápido para a tuberculose vai ser feito de graça pelo SUS. Cinco estados e o Distrito Federal recebem os equipamentos esta semana. E até maio, todo o resto do país vai contar com essa tecnologia que detecta o bacilo da doença em até duas horas. Sai amanhã o resultado da primeira chamada de aprovados para o SISUTEC. Já são mais de um milhão de inscritos. E ainda, tropas federais vão atuar no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Estas e outras notícias daqui a pouco, às sete da noite, em todas as emissoras de rádio do país, na Voz do Brasil. Até lá!